Canguçu é conhecida por ser a capital nacional da agricultura familiar. Dos cerca de 53 mil habitantes, 63% moram no interior. São pelo menos 15 mil propriedades rurais. E por isso o carro-chefe da economia da cidade é a agropecuária. Entre os principais produtos está o fumo, representa 80% da produção. Mas o comércio também é forte. O calçadão da principal rua do município, a General Osório, está sempre movimentado. Mesmo com o inverno rigoroso da região conhecida como Serra dos Tapes, aqui as pessoas precisam se agasalhar para enfrentar as baixas temperaturas. Mas isso é só um detalhe para quem mora na cidade. Uma cidade calma, é boa para criar os filhos, as pessoas se conhecem bastante. É bem uma cidade do interior. Eu gosto de morar aqui, é bom. É muito bom. Frio, bastante frio. Mas é bom, né? As pessoas são boas. É muito bom, eu gosto de estar aqui. Quem passa por aqui não pode deixar de conhecer a Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos. A Igreja Matriz e a Casa da Cultura, onde fica a Biblioteca Municipal, também são considerados pontos turísticos. Mas o que faz mais sucesso entre os que visitam a cidade é o Parque Religioso. O Parque Nossa Senhora da Conceição é o principal ponto turístico de Canguçu. Foi inaugurado pela Prefeitura em dezembro do ano passado e recebeu esse nome por ser uma homenagem à padroeira do município. É um local, é um diferencial no município, no segmento turismo religioso, onde na região da Costa Doce é o único. O Monumento da Santa tem a metade do tamanho do Cristo Redentor. A escultura é mesmo enorme, mas não é só ela a protagonista. O que chama a atenção no local também é a paisagem. Daqui pode-se ver praticamente toda a cidade. Dona Sônia é a encarregada de cuidar da conservação do parque. Ela diz já ter visto pessoas de várias cidades passarem por aqui, inclusive de fora do país. Em Barcelona teve um casal aqui que colocou a santa na rota turística deles. Eles saíram para fazer turismo, encontraram na internet, colocaram na rota deles e chegaram até aqui. Canguçu é a 22ª cidade mais antiga do estado e está localizada a 266 quilômetros da capital Porto Alegre, no sudeste do Rio Grande do Sul. Por ser um município pequeno, é considerado calmo. A tranquilidade é percebida até em cenas do dia a dia. E quando o assunto são os moradores, estes guardam o amor à terra no coração. O povo de Canguçu é um povo trabalhador, ordeiro. E nós nos orgulhamos muito da nossa terra no momento que Canguçu completa seus 154 anos de existência. Legenda Adriana Zanotto